Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse joguinho que eu já estou pesquisando há dois dias com potencial real, não é falando por falar de boca para fora, de ser maior do que o CryptoCars, porque eu falo isso com muita propriedade e olha que o CryptoCars foi um baita sucesso. Quando a gente busca projetos novos, quando a gente faz muita pesquisa aqui no canal para trazer esses projetos, a gente busca alguns elementos, algumas receitinhas de bolo que tendem a ser o sucesso dos jogos de hoje, que é o que? Porque jogo que queima muito token, jogo que tem um ROI considerado justo, ou seja, que não é ROI de um dia, dois dias, três dias, mas também que não é ROI de 100 dias, a gente procura jogo que tem uma equipe sólida por trás competente, que principalmente se possível seja pública para a gente conferir e que tenha um hype, uma comunidade por trás para ajudar e alavancar, porque todo jogo que tem um bom marketing tende a ter muito sucesso. Então fiquem nesse vídeo até o final, porque eu vou falar de muita coisa aqui, de muita pesquisa que eu fiz e eu acho que depois de assistir esse vídeo, vocês também vão ter um pouco da convicção que eu estou tendo com esse projeto. Vamos com calma, vamos por etapa e lembrando, o Clash of Cards já está fazendo também airdrops, ou seja, eles estão dando tokens de graça via sorteio, o link do airdrop também vai estar aqui na descrição e vamos lá. Quando a gente pensa em projeto sólida, a primeira coisa, vamos falar de equipe, a gente sempre busca uma equipe que seja competente, que seja pública, então a equipe econômica, a equipe de engenharia, a equipe de marketing, está tudo aqui. E quando vocês vão dentro do white paper deles aqui, se você clicar em time, você consegue ver os linkedins oficiais de cada um, e você vê que não é algo que foi criado do dia para a noite. A outra coisa é a qualidade desse white paper, quando você lê ele por completo, você não vê erro gramatical, você vê algo bem estruturado, você vê um projeto futuro, um planejamento interessante, mas eu sei, muita gente quer saber, cara, eu quero comprar moeda barata e eu quero investir logo no jogo e eu quero ter meu lucro, qual o meu ROI, qual o meu tempo de retorno, tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje, mas vamos com calma porque eu estou muito animado e eles acabaram de liberar isso aqui, ICO, para quem não sabe, ICO é Initial Coin Offering, ou seja, a primeira oferta da moeda, quem chega aqui, chega para beber água, então assim, cara, muito legal isso que acabou de ser lançado e esse ICO também eles limitaram, ou seja, não tem como uma baleia chegar aqui e comprar 10 milhões de tokens de uma vez só, o ICO é limitado a mil dólares por carteira por fase, eu vou falar das fases, eu vou falar de como você pode comprar, você pode comprar aqui com Solana ou outras moedas também, e falando da Solana, aí eu sei que muita gente já vai ter um pé atrás, mas eu vou te falar porque que isso é um fato positivo pensando na durabilidade do jogo, e sim, foi feito muita pesquisa para isso, eu consegui conversar com o engenheiro do projeto e ele me explicou tudo, hoje, muitos jogos estão baseados na rede da Binance Smart Chain, porque ela já está comum aí, distribuída, a Binance Smart Chain hoje faz em média mil transações por segundo, mais ou menos, lógico que isso aí muda um pouco, tem uma taxa média aí de algumas transações de 50 centavos de dólar, isso depende do jogo, depende do horário, a Solana está fazendo, em média, pode fazer até 60 mil transações por segundo, e a taxa da Solana é 0,05 centavos de dólar, ou seja, muito mais rápida, muito mais barata e muito mais sólida para isso tudo, não está tão congestionada como está a Binance Smart Chain. O legal da rede da Solana também é que quanto maior o número de transações simultâneas, a taxa deles é regressiva, então a taxa deles vai diminuir também de acordo com o que a rede se torna mais robusta. Se vocês não sabem, esse ano a Solana em si teve uma valorização de 1.500% e aqui no canal eu já fiz vários vídeos sobre a própria Solana, é bem diferente da rede da Matic, não se assustem com isso. Então eu vou falar sobre o jogo, por que ele foi baseado na rede da Solana, como que vocês fazem para comprar tokens, como que vocês fazem para investir no jogo, mas antes de você investir em qualquer coisa, você precisa saber do projeto, você precisa fazer sua pesquisa. Então eu vou mostrar para vocês um pouco da pesquisa que eu fiz sobre o jogo e por que eu acho que a economia dele está muito sustentável. Bem que vocês viram aqui, igual eu mostrei para vocês, tem um trailerzinho do jogo com aquele estilo corrida maluca, cada carro tem sua habilidade, parece meio que Mario Kart com corrida maluca, então você tem suas habilidades, você tem escudo, você tem foguetes e tudo mais, mas assim, no final das contas, muita gente não está nem aí para se o jogo é bonito ou não, eles querem saber de retorno de investimento e vai funcionar ou vai estar bugado ou não vai. Então os desenvolvedores do jogo, pensando assim, cara, eu vou lançar a moeda agora, eu já tenho que trazer algo para a comunidade e sim, a gente já quer ter o dinheiro investido no jogo e ganhando dinheiro com isso, porque quando o projeto demora 2, 3, 4 meses a partir da venda da moeda para você poder investir no jogo, Star Atlas, por exemplo, você acaba desanimando e você quer investir seu dinheiro em outros projetos. eles vão lançar já no dia 28 de janeiro o modo farm, que é um modo simplificado do jogo. Esse modo farm, cara, é basicamente aí quando a gente pensa, deixa eu só botar aqui para vocês verem, o CryptoCars, mais ou menos, só que assim, tem queima, tem muita, muita, muita coisa aqui. Deixa eu só botar aqui no white paper para vocês, eu vou falando sobre as corridas, a gente vai explicando a questão de ranking, relaxa que tem muita coisa por vir aqui pela frente. Vamos lá. Modo farm que vai ser liberado no dia 28, ou seja, é algo simplificado só para a gente ter dinheiro, investimento e receber isso de volta. Como que vai funcionar? Com um clique, você vai ter sua corrida. Então, você vai poder fazer com carros comum, 4 corridas por dia. Ah, tem outra coisa aqui, cara, que eu achei sensacional para a queima de tokens. Muitos dos jogos que a gente vê, por exemplo, que aconteceu no Zodiac, que aconteceu em outros carros, os carros lendários, os carros épicos têm muito mais vantagem. E eles queimam muito menos tokens. Aqui não, é o contrário. Olha só como está acontecendo tudo isso. Eles fizeram uma forma de balancear tudo isso. Vamos lá. Você tem a função quick race, que vai custar um clash. Ou seja, uma moedinha, você faz a corrida automática. A cada dia, para recarregar o seu carro, que isso é importante também, uma das coisas que não tinha no próprio Zodiac, você vai ter que gastar um clash para recarregar o combustível do seu carro. Além disso, 30 clash vão ser utilizados para manutenção do seu carro a cada 40 corridas. Só que não são a cada 40 dias, é 40 corridas. Lembrando que o carro comum, ele faz 4 corridas por dia. Então, após 10 dias, o carro comum vai ter que passar por essa manutenção. Mas e o carro lendário que faz 8? A cada 5 dias ele vai ter que passar por essa manutenção. Ou seja, acaba balanceando tudo para as pessoas. Tudo bem que o carro lendário vai fazer muito mais corrida mais rápido, ele vai ter um ganho maior, mas também ele vai ter uma manutenção periódica em um tempo menor. Vai continuar sendo 40 corridas para todos, mas o tempo de manutenção dele vai ser menor, porque ele já está ganhando muito mais dinheiro. Vocês estão entendendo? Ou seja, para aquelas pessoas que não tem tanta sorte, tirar um carro comum, um raro, acaba balanceando o jogo mais. Eu achei isso sensacional. Então, já sabendo que no lançamento do jogo vai ter Quick Race, vai ter Refill e vai ter manutenção, que são 3 chaves muito importantes para uma economia do jogo, isso é bem legal. Mas a gente sempre se preocupa com Burn, queima. Será que vai ter muita queima de tokens? Isso aqui já ajuda, mas qual é o intuito do jogo? A partir do supply total, a queima que eles pretendem fazer é 50% de todos os tokens. Então, o supply inicial é de 1 bilhão de Clash e eles querem queimar 500 milhões, ou seja, 50% de todo esse valor e toda essa queima reinvestida na pool do Play to Run. Cara, isso para mim já me convenceu demais. Fora a solidez, fora gráfico, profissionalismo de todo o site, comunidade, cara. Quando a gente olha, aqui é sobre o airdrop que eu estou falando com vocês, só vai até o dia 19, então também clica aqui no link da descrição. Eu vou falar sobre o airdrop, como que vocês fazem tudo, mas vocês olham, cara, o Twitter dos caras já está com 55 mil, o Telegram dos caras já passou de 100 mil, o jogo está hypadíssimo, isso em uma semana, velho. Então, assim, é importante o jogo ter comunidade por trás e está tendo, mas vamos falar mais do jogo, calma que não acabou. Vamos ao modo corrida. Aqui, eles vão trazer no segundo quarto de 2022, que é aquela corrida com um pouco mais de gráfico melhorado, com as suas habilidades, com os mísseis, com os escudos. Então, eles querem ir aprimorando o jogo, mas eles não querem criar tanta expectativa, porque dependendo do que não for entregue, não cria aquele hype que cai muito na comunidade. Então, assim, vamos criar um modo simples, dia 28 de janeiro, para todo mundo que está investindo cedo, começar a ter seu ROI, ter seu payback, e vamos desenvolvendo o jogo junto com a comunidade. Isso é muito importante. Vamos falar sobre a venda das caixas. E aqui que vem o que é interessante de você comprar uma moeda no ICO, no Initial Coin Offering, na primeira oferta da moeda. Olha como vai ser muito mais barato. Uma box vai custar mil clash, certo? Eu vou botar aqui calculadora para a gente fazer conta junto. Eu sei que vocês gostam de conta, vocês sempre falam, Douglas, eu quero ver conta, eu quero ver ROI, eu quero ver tudo. Então, vamos lá com calma. E eu vou mostrar a vocês como vocês compram lá também. Uma box vai custar mil clash. Se você comprar agora, na primeira fase, que aqui, eu vou mostrar as fases do ICO, a primeira fase do ICO, que vai até o dia 11 de janeiro, porque a partir do dia 12, já entra na segunda fase. Na primeira fase, ela está custando 0,35 dólares por clash. Então, vamos lá. Mil dólares é uma caixa. Se você multiplicar por 0,35, ela sai por 35 dólares uma caixa. Depois, ela vai passar a 50 dólares e depois a 65 dólares na fase 3. Mas lembrando, ah, Douglas, eu quero comprar 10 mil dólares. Você não pode. É 1KDOL por carteira. Então, isso aí também é legal, que vai limitar muito. E eu vou fazer uma compra de 1K em cada uma dessas etapas. E vocês vão ver. Eu vou mostrar minha carteira para vocês. Vou fazer 1KDOL em cada uma das etapas. Por quê? Olha quando a gente vem aqui na Box Sale. Por exemplo, vai lançar uma whitelist agora, dia 15 de janeiro deles, para caixas exclusivas. Mas, se liga só. Se você comprar no ICO, a caixa é 35 dólares. Certo? Você comprando 1.000 tokens de Clash, uma caixa sai 35 dólares. A caixa da whitelist vai sair por 60 dólares, a caixa regular, que não tem nem chance de sair carro lendário. Olha aqui, a caixa normal, o carro lendário é 2,5%. Então, ela sai daqui do comum. Então, assim, ou seja, você já basicamente pegou uma caixa pela metade do preço e essa caixa é de whitelist, que vai ser limitadíssima. Isso não é nem do lançamento oficial do jogo, que é só no dia 28 de janeiro. Então, cara, está muito barato, porque é um ICO. Não sei quanto tempo vai durar isso, quanto tempo vai durar essa primeira fase, mas está a 0,35 dólares cada token. Então, assim, está muito barato pelo momento. Mas vamos lá. Nessa whitelist aqui, que eles vão lançar, basicamente vão ser 10 mil pessoas, 10 mil caixas, que eles vão vender aí para a galera. E dessas caixas, vão ter 2 mil que vão ser intermediárias, que tem até 5% de chance de lendário, e a caixa Ultimate, que é com 140 dólares e 30% de chance de um carro lendário. Mas, de novo, lembrando que uma caixa, 35 dólares, para você gastar 140 numa caixa aqui de whitelist, se você consegue, se você tem o token para comprar no ICO, você vai comprar muito mais barato. Ainda, por mais que suas chances não sejam tão altas de tirar um lendário, continua sendo uma caixa que compensa demais. Mas vamos lá. Depois do ICO, que é esse initial coin offering, no dia 28 vai lançar o IDO, que aí é o lançamento público, que aí vai ter jogo. Esse IDO já vai ser 0,08 centavos de dólar. Ou seja, se você comprou aqui a 0,35, você já valorizou mais de duas vezes o seu investimento. Se você comprou a 0,05, você ganhou aí 60% no seu investimento. Então, assim, é bem legal para quem entra cedo. Como que você faz a compra aqui? De novo, o que eu estava falando, esse jogo funciona na rede da Solana. Rede da Solana, e eles até botam aqui no Twitter oficial deles, se vocês quiserem, a carteira que eles recomendam, e foi a que eu baixei, eu não tinha também, é a carteira Phantom. Você bota aí no Google, Phantom Wallet. É a mesma coisa que uma MetaMask. Não existe MetaMask na rede da Solana. Então, você vai ter que criar uma outra carteira. Ela cria uma extensão dentro do seu Google Chrome. Do mesmo jeito, é uma carteira que, também, lembrando, para vocês que vão participar, do Airdrop, tem que botar a sua carteira da Solana, tá, rapaziada? Porque a carteira da MetaMask não recebe moedas na rede Solana. Então, com a sua carteira configurada, aí você fala, Douglas, como é que eu vou arrumar Solana, ou como é que eu vou arrumar as outras moedas? Porque eles não aceitam só Solana, não. Deixa eu ver aqui para vocês. No ICO, eles vão aceitar, além de Solana, Bitcoin, Ethereum, BNB e USDT para vocês comprarem. Mas vocês precisam transferir isso para dentro da sua carteira da Solana. Qual é a maneira mais fácil que eu vou falar com vocês? Primeiro, se vocês vierem aqui, vocês podem escolher comprar com Solana ou comprar em dólar. Mas fala, pô, Douglas, mas eu estou comprando em BNB, não é dólar. Não, isso aqui é só para mostrar quanto de dólar você quer comprar, tá? Eu já conectei minha carteira aqui. Vamos supor, você bota aqui mil dólares, que é o máximo. Se você botar mil e um, não vai dar. Então, mil dólares, ele vai calcular para você quanto que dá e aí você vai botar para comprar na moeda que você quiser. Lembrando, qual é a maneira mais fácil de se comprar uma token e mandar para a carteira da Solana? Pessoal, a recomendação principal aqui que eu falo para vocês, façam o seguinte, baixem a Binance, na Binance você consegue, porque aí você não precisa fazer transação, nada. Na Binance você consegue comprar via Pix, via transferência, ou seja, ah, eu tenho dinheiro na minha Metamask, transfere sua Metamask, para Binance, da Binance você consegue transferir para qualquer outro carteiro. Você pode comprar com cartão de crédito, tem muitas as formas. Então, baixou a Binance, você compra com cartão de crédito ou com o que for, a moeda Solana. É mais fácil, porque já é a própria moeda da rede aqui deles, entendeu? Então, compra Solana lá. Ah, eu quero comprar, sei lá, mil dólares, que é o máximo desse ICO aqui na primeira fase até o dia 11. Compra mil dólares em Solana dentro da Binance. Ah, eu quero comprar bem menos, eu quero comprar uma caixa. Vamos ver quanto que uma caixa, 35 dólares, né? 35 dólares vezes 5.6, vamos fazer essa conta aqui agora. 35 vezes 5 pontos, vou botar 5.7 para ter, 200 reais. Você pega lá, vou comprar 200 reais para eu ter uma caixinha aqui dentro do jogo. Você vai comprar na Binance, 200 reais em Solana e a Solana você vai em Saque e vai transferir para a sua carteira da Phantom na rede Solana. Na hora da transferência lá, você seleciona a rede Solana, que aí você não tem que fazer aquele monte de conversão, nada. Você comprou na Binance e da Binance você transfere direto. Vem aqui no site deles, conecta a sua carteira da Phantom e faz essa compra. E aí, simples assim, no dia 28, você já consegue abrir suas primeiras caixas. Mas vamos ver mais sobre o projeto, porque assim, tem muita coisa além disso. Play to Earn, como eu falei para vocês, a recompensa, quem ficar em primeiro na corrida é 10, quem ficar em segundo, 8, quem ficar em terceiro, 6, quem ficar em quarto, 4 clashes. Agora vamos a ROE, muita gente fala, nossa Douglas, quero saber do meu ROE. Vamos lá. Fora, sem contar se a carteira, se a moeda sobe, se a moeda desce, que isso aí não tem como controlar, vamos calcular o ROE com a carteira estabilizada. Um carro comum vai fazer em média 28 clashes. Então, se você gastou mil em uma box e você vai fazer diário 28, vai demorar em torno de 35 dias. Isso é saudável. Eu não sei se nesses 28 clashes aqui, eles calcularam o 1 de refil que você vai gastar, então talvez passe para 27, vamos ver se fosse 27, e mil dividido por 27. E se eles calcularam também, aqui já vai para 37 dias um carro comum, estamos calculando o pior dos casos. E se eles calcularam também que a cada 40 corridas, você teoricamente tem que renovar o seu carro, que custa 30 clashes. Ou seja, num período de dois meses, você vai gastar, sei lá, 120 clashes. Vamos fazer por cada dia, que vai ficar mais fácil, 40 corridas vezes 10, 30, 3 clashes a menos. Então vamos tirar 28 menos 3 clashes de renovação do carro, menos 1 clash de corrida diária de refil, dá 24 por dia. Se eu pegar 1.000 da caixa e dividir por 24, pior dos casos, o ROE 41 dias. Aí você fala, nossa Douglas, 30, 40 dias de ROE, isso é um projeto a longo. Se vocês querem um projeto que vai durar, um projeto consistente, com equipe boa, cara, qual investimento no mundo você tira o seu retorno de investimento em 30, 40 dias? De novo, é um investimento de altíssimo risco, sim, mas isso é saudável, eu achei isso formidável, que eles não estão apelando para vamos fazer ROE de 10 dias para todo mundo. Não, velho, porque o ROE de 10 dias o jogo vai durar dois meses e essa é a realidade. E aqui não, a gente tem uma sustentabilidade melhor. Lógico que você tiver um carro lendário numa caixa de mil aí, seu ROE vai ser muito mais rápido. Você vai tirar o ROE em 17 dias, mas a chance de você tirar um lendário é muito, muito pequena, baseado nas caixas. Outra coisa que eu achei muito irado, tem um limite, deixa eu achar ele aqui, mas eu já sei de cabeça, porque, cara, eu fiquei pesquisando tanto esse projeto, basicamente, você pode ter um limite de 30 carros por conta. Só isso, não tem como ter aquelas baleias grandes de mil, não, é 30 carros por conta. Você quer outra conta, faça outra conta, mas isso evita aquele dump frenético de uma conta, uma baleia grande que quer largar tudo de uma vez. Sobre os NFTs, temos carros, isso é basicamente se abrindo a caixinha, temos as habilidades que também são NFTs dentro do jogo e temos uma garagem. A garagem vai ser limitadíssima, são 500 garagens para o jogo inteiro. Dentro da garagem, se você tiver carro lá, você não paga o combustível de refil, mas uma garagem vai custar 400 doletas e só vão ter 500 garagens. A venda dessas garagens vai ser feita em fevereiro, ainda não temos muita informação, mas é basicamente isso. Marketplace vai ter dentro do jogo, se eu não me engano, é 5% que eles vão cobrar de taxa para o Marketplace. Tem todas as carteiras aqui, se vocês quiserem, conferir o que está no ICO, o que está no IDO, o que é do Advice, o que é do time e o que é legal, o Play to Earn, 52% dos tokens estão no Play to Earn. Uma outra coisa que eu achei sensacional que eu estava conversando com a equipe, cara, e foi muito legal, porque assim, eu sentei com eles, eles me procuraram, eu falei, beleza, vamos entender mais do projeto de vocês. A gente fez videoconferência, então eu te garanto que esses caras existem, a gente fez uma videoconferência muito foda. Eles falaram, Douglas, a gente quer fazer eventos públicos, chamar a galera toda, sei lá, vai para São Paulo, para o Rio, junta a galera, mostra quem está por trás, se apresenta, além de vocês verem foto, tudo isso, mas para vocês tirarem dúvidas pessoalmente com os donos, os desenvolvedores. Cara, que equipe está querendo ser transparente dessa forma? Raríssimas equipes nesse mundo pay to earn, então eu acho isso fodarástico, sensacional, tem o roadmap deles completo aqui, que vale muito a pena vocês conferirem. De novo, a ICO abriu dia 5, então abriu ontem, a segunda etapa dia 12, depois dia 19, tem a pre-sale dos whitelist, ou seja, dia 15, eles vão começar a fazer um whitelist daquelas box, que compensa menos do que a própria ICO, então se você puder investir no ICO é melhor para você, mas dia 24, as pessoas do IT vão comprar e dia 28, já tem o modo farm liberado para a gente farmar o nosso dinheiro, a garagem e o sistema de claim no dia 5 de fevereiro, marketplace no final de fevereiro, então assim, tem um roadmap sólido, a equipe inteira, como eu falei para vocês, vocês podem vir aqui olhar, tem tudo, tudo, tudo dos caras, tem LinkedIn, vocês podem ver quem são os advisors, a equipe financeira do jogo, econômica, é top das galáxias, tem o airdrop que eu já falei com vocês, tem todos os sites do jogo, cara, eu não sei mais o que eu posso falar, eu estou muito em êxtase por esse jogo, eu quero sim e vou comprar mil dólares em cada etapa desse ICO aqui, eu vou mostrar para vocês, então assim, ah, dox, por que você não compra em carteira diferente? Porque eu quero jogar com uma carteira só, não quero ficar com um monte de carteira, vocês acompanham aqui no jogo, então, cara, se eu conseguir entrar naquela whitelist também, eu vou tentar comprar carros lendários porque fica legal o conteúdo do jogo e tal, mas assim, eu também vou ser justo com todo mundo, eu vou comprar em cada etapa do ICO, então, com isso, aqui se vocês olhar, vai ter uma etapa que eu vou pagar quase que o dobro do que eu vou comprar na primeira etapa do ICO, sim, mas porque eu acredito no projeto a longo prazo, eu acho que é um projeto que vem para realmente ser maior ainda do que o CryptoCars, aí você se preocupa um pouco que está na rede da Solana, mas eu te falo, a rede da Solana é mais robusta, é mais rápida e é mais barata, e para mim, taxa barata é o que eu quero, meu amigo, eu quero economizar o meu dinheiro e que esse dinheiro vai para o Pay2Earn e que eu ganhe mais dinheiro com isso, então, a dificuldade que eu tive de criar uma carteira na Phantom foi de, o que? 10 segundos, só botar Phantom Wallet aí no Google e está aí, cara, tem o link do Airdrop aqui na descrição, eu acho que esse vídeo deu para revisar tudo, ficou muito longo, mas eu estou muito hypado pelo projeto, espero que vocês também, agradeço a todos de coração, continuem treinando e fui!